Outro ambiente que eu achei muito gostoso pelos tons, pela palheta de cores, foi esse do Léo Romano. Inclusive pelos detalhes das peças mais vintage, pé palito, peças com aspecto retrô, muito estilo. O que eu achei mais interessante nesse ambiente é que a estrutura deu um formato de aconchego. Ao mesmo tempo, a utilização de tirantes fez com que desse esse ambiente intimista e usou também para fazer a iluminação. Essa sala de refeições está montada para 16 lugares. Olha que delícia que ficou. E se na sala de refeições parece quase que uma pérgola com tirantes, ele usou a mesma técnica para fazer essa iluminação lateral, logo atrás do mobiliário, com direcionamento. Olha que bacana que ficou também a tirantada. E quando a gente pensa em área externa, fala-se muito em paisagismo, olha, ao fundo, um jardim todo em bambu. É um paisagismo com a utilização de vários tipos de bambu. E aqui, nesse primeiro plano, a gente vê cachorros, cachorrinhos azuis. E nesse giro ainda, foi uma delícia encontrar esse ambiente que a gente está gravando. É um espaço muito interessante, que é de uma arquiteta do Nordeste. E esse ambiente, a arquiteta Sandra Moura, que é da Paraíba, foi bem dentro do tema do Casacor, que é foco no essencial. Nesse jardim de cactos, o que ela conseguiu? O cactos remete exatamente isso. Ele vive do essencial. Pouquíssima água já faz com que ele consiga sobreviver. Olha que bacana. Essa vegetação, ela tem aqui representação do mundo todo. Tem um tipo de cada local do mundo. E o fato dela ser da Paraíba, ela traz lá da aridez do Nordeste, a rosa do deserto. Também tem uma espécie aqui super interessante, que é o rabo do macaco. Gente, parece de verdade, parece uma planta super peludinha, muito legal. Quer falar de planta exótica? Cactus azul. E além do rabo do macaco, tem o rabo do rato. Esse jardim, já no início de Casacor, foi um dos mais badalados em muita imprensa nacional.